Doido, novecentos mais uma vez me arrastando para a derroada cara Tô vendo as ticas mexendo para novecentos Todo tatuado, a cara do enquadro Olha pros moleque e fica assustado Tá mó picadilha, de lá coxa os placos Julgo a minha vida, como eu tô pra taco O novecentos me chamou pra andar de lancha Falou pra mim que tá afim de pescar A minha rede tá lutado de piranha E as que tá na lancha tá querendo ir pro mar Virou disputa de quem senta e de quem dança Fazendo vídeo só não vale postar Os bicos sujos já inveja e esclama E nós, e nós é bandido e só pensa em voar Tudo bem, nós é bandido, nós não presta pra ninguém É só cardume e as notas de zen Tô pilotando uma Mercedes-Benz As neném, chama que elas vem Tudo bem, nós é bandido, nós não presta pra ninguém É só cardume e as notas de zen Tô pilotando uma Mercedes-Benz As neném, chama que elas vem Chama que elas vem Se chama, nós vai Com novecentos eu vou É Rodrigo, encostou, encostou, encostou O bolo eu que criei As mina que meti a mala eu come e dispensei O furdunço é nóis, pode avisar que eu cheguei Em alto, mas eu sou o rei Nós faz as putas tirar roupa Ela chega santa e já quer me beijar minha boca Se envolve sabendo que esse é o bonde do Poucas Ates as cavalas, eu sou taja preto das louca As dores não tão procurando o Nemo Que é os tubarão que sabem que o nós tá vivendo O tal do tio Claudio é o cara do momento O tal do tio Claudio é o cara do momento Novecentos hit, novecentas mina Kank ouro, puta, novecentos patrocina Ficando o famoso com o gordinho da Evoada Índio quer cachimba e nóis que é puta da Kiara Send, puxa, prende, passa Índio quer cachimba e nóis que é puta da Kiara Send, puxa, prende, passa Índio quer cachimba e nóis que é puta da Kiara Ô Rodrigo tá me ligando, só que eu tô sem sinal Disse que tinha reunião pra pôr de um milhão de reais Só que era tarde demais, um novecentos me arrastou Era pra subir mais um dígito, olha onde que eu tô Pandemia enlouquece, eu não quero saber de nada Já vendi meu carro, as motos, tô com a pena Água me sentindo, Aquaman, ela sabe o procedimento E elas vêm sem roupa pra esse evento Mó loucura, má loucura, má loucura, má loucura Juro tô com dó da minha namorada Eu cheguei quieto, disse que não ia beber Eu fiquei louco, joguei aliança na água Que é má loucura, má loucura, má loucura Juro tô com dó da minha namorada Eu cheguei quieto, disse que não ia beber Tô perdido no tempo, até olhei no calendário Dizem que todo dia pra minha turma é feriado E já que na quebrada os pião tá cancelado Vou puxar pra marina junto com os aliados E vai se festar de pouca roupa E é proibido o tal do relacionamento E os cartão cantando e tudo acontecendo E os aú patrocinando junto com os nove setos Sei que nessa vida tudo passa, mas minha vontade de viver é bem maior Eu admiro hoje, oi que tá namorando Mas eu te garanto, solteiro é bem melhor Coração, tá gelado Hoje é fudocinho, vai gata já com o bumbum Vou ficar biruta de uísque, é de bui, de mafo, mafo Coração, tá gelado Hoje é fudocinho, vai gata já com o bumbum Vou ficar biruta de uísque, é de bui, de mafo, mafo Disque revoada Novecentos é o ramal Tecle um sem tá gostoso Tecle dois de palma Misturando a porra toda Sem preconceito É o funk, é o samba Mexendo seu corpo inteiro Revoada em alto mar Vamos até de manhã Batendo na bunda dela como se fosse tantã Festa sem celular A regra é essa aqui Se não fuma, mas na lancha vai sentar no jet ski É revoada Errei meus parceiros cheios de mulher pelada Mas fica tranquilo que nenhuma é casada Só não tira foto se não vai mohar em casa Tá perfeito De leite no tete, silicone no peito Sei que tô pagando, mas eu chego com respeito Vou transar com todas, mas nenhuma vou Que eu beijo É revoada Errei meus parceiros cheios de mulher pelada Mas fica tranquilo que nenhuma é casada Só não tira foto se não vai mohar em casa Tá perfeito De leite no tete, silicone no peito Sei que tô pagando, mas eu chego com respeito Vou transar com todas, mas nenhuma vou Que eu beijo É a lancha do novecentos, aê! Aqui só tem moleque louco de remédio controlado Se nós trompa o Bob Esponja Numa telha afogada é só moleque perigoso De alto risco Até o Patrick tá com a vida em perigo E água da costeira que tentou brecar a lancha Mas o poderoso vem e pagou a fiança Aqui é assim Só tem mulher gostosa, o reduto das poderosas Do jeito que o bonde gosta é a lancha cabaré Cheia de gostosa e se tiver mulher casada Nosso bonde manda em casa Cabaré É o melhor lugar pra tu esquecer Eu sou ex-mulé, o cabaré é de verdade Rolê de celebridade Hoje eu tô com novecentos Se beber no carro Novecentos com boca espalhado pelo louco Vai somando o meu grau que é de somar Reparei o que te dá pra é que vai dar calor Ainda mais que ele falou que é dentro do mar É papo de lanchinha com várias novinha Que vira lanchinho só de encostar Elas trouxe biquíni pra fazer maquinha Mas na revoada vai ter que tirar Porque trouxe lá no corpinho dessa sereia Festa em alto mar Porque piranha não se afoga Entrada liberada pra todas que são solteiras Não entra casada Nenhuma aqui na moda Quero ver todas elas Do jeito que vieram o mundo Todas peladinhas Rebolando só pra vagabundo Bota o pagote nesse som Pra as mina embrassar Convoca sua mulher que pão que é fiel de fechar Pra relembrar o dom, dom, dom A joelha se prepara E faz um boquete de pau dentro do mar Quero ver todas elas Do jeito que vieram o mundo Todas peladinhas Rebolando só pra vagabundo Bota o pagote o pagote nesse som Pra as mina embrassar Convoca sua mulher que pão que é fiel de fechar Pra relembrar o dom, dom, dom A joelha se prepara E faz um boquete de pau dentro do mar Tô com novecentos e noventa mil pra nós gastar Telefonei lá pra quiar e falei pra mandar Que a lancha tá parada, elas querem voar Elas querem voar Teixeira Avisado que o figurino é fio dental Quebrei todas as regras e nessa perversa Hoje nessa festa eu vou tacar o pau Jack Roney no copo das puta Hoje você tá desperigoso Ela sabe bem nossa conduta Sabe que o time tá pra jogo Os moleque paloso vai te deixar com o truco Sabe seu interesse de querer piru famoso Não vai te usar uma vez Depois vai passar pro outro E nesse vai e vem tu vai sentar pro bom de todo Os moleque paloso vai te deixar com o truco Sabe seu interesse de querer piru famoso Não vai te usar uma vez Depois vai passar pro outro E nesse vai e vem tu vai sentar pro bom de todo Arrumadinho Vim naquele pique bem trajado e cheirosinho Tô ganhando a gata que tá olhando pra mim Essa bandoleira espiou a carteira E quer vim dar golpe logo no xaolim Se ela tá afim faz assim Traz tiroque e trajinho Mas começa a festa difícil é ela ter fim Arremessando na peça só as de peito durinho Siliconada bem paga mas gostosa que pudim Eu tô na onda na lancha tem só mil grau envolvido Conforme o mar só balança elas dançam pra bandido Mais do que despreocupado ela com a testa no umbigo Inveja enche meu saco mas ela deixa vazio Nessa marola, marola, marola As bebê rebola os maloca-bola Nessa marola, marola, marola Ninguém presta e nem tem hora pra ir embora Nessa marola, marola, marola As bebê rebola os maloca-bola Nessa marola, marola, marola Ninguém presta e nem tem hora pra ir embora Gente! Ai, 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 amor Me dá água Só não entra em chato enquanto o nosso bonde chegar no território, tá? O Aquaman falou assim Deus me livre